E o nosso amigo El Gato tá reclamando de fake, tá full pistola, mano. Tem fake aí fingindo ser o El Gato no Instagram e no YouTube. Galera, esse fake do demônio aqui está falando que eu estou fazendo festas, estou indo animar festas, cacete a quatro. Tem gente pagando, eu estou sendo processado por causa desse demônio que está se passando por mim. Mas em compensação, o El Gato tá no auge, mano. A Los Grandes tá contratando um membro que só agota serena. E cuidado que você pode ser o próximo contratado da Los Grandes. Acompanhe. Assim, querendo ou não, quem matar seis vai ganhar dois caras de dima se conseguir dar o boiar. E hoje a gente ainda vai ter Gordinho do X1 e X1 do God. Se você clicou nesse vídeo pra ver todas as novidades do Free Fire, já deixa o like e se inscreve no canal e vamos embora. E o Level Up fez uma declaração bombástica sobre a Pro League. Se você sabe realmente o que ele está falando, comente aqui embaixo, porque eu também quero saber. Bora lá, Feito. Fala aí, seus mitos, beleza? Rapaz, eu vi uma coisa aqui, mano, que eu fiquei muito, muito, muito chateado. Que é a Garena vacilando de novo, né? E aí, Garenazinha. Só vocês mesmo, hein, velho? Eu recebi um vídeo aqui em relação da repescagem que teve da Pro League. Mano, eu estou muito indignado, velho. Muito indignado porque o negócio foi simplesmente roubado. Tá ligado? Realidade. E a Los Grandes está mandando um rap brabo fino do fino. Saca aí. Los Grandes são frutas. Tu balançando desse jeito parece até uma fruta. Desviar da morte, meu mano, de sobremesa. Tu desviou da morte, tu desviou da beleza. Eu não deixava, eu não deixava. Você não parece puta não, você tá é de invasilação. Você que parece puta se esboelando, querendo atenção. Eu vou nessa caquina, improvisação. Eu vou morar aqui, Alessandro. Eu quero. Acabou. Acabou. Mano, na moral, eu sou um vencedor. Quer falar de perder? Falar de perder, bota. Sim, eu tô acelerado. A única coisa que você vai roubar é a minha maconha, né, viagem? É só um lindo de outro palestra. Tá ligado, cara, do atito passa mal. O negão atrás de duito, de quarto faz miau. É mentira, é mentira, é mentira. Fala, minha moral, eu tô ficando surdo. Quem andar de quarto é boca de burro. Boca de burro. Você pode crer, eu falo barro, rapaziada. Eu que sou muito, que deixa essa barba de bunda mal raspada. Mano, na moral, você é inconsequente. Como que tu usa uns palitos de dente? Vou ter que me envolver nessas ideias todas. Calma, porra. Você não usa... Aí, buches, fala tudo. Sai, sai, Serol. Sai, Serol. Sai, Serol. Nossa, que pariu, velho. O cara fica na porra da porra, velho. É muita sacanagem, velho. Vai se fuder, velho. Não, você tá fudido. Dele, você caiu. O retorno do gordinho do X1. Dessa vez, ele desafiou canibais. E ainda pagou aposta. Se liga aí, galera. Eu sei lá, eu sei. Eu não sei entendido se der nenhum. Mas tem que dizer, pô. Então tá viado. Eu já esperava, velho. Ai, eu tô acudando. Caralho, velho. Toma. Eita, tá todo cego. Tá cego, agora tá cego. Olha lá, olha lá. Vou dar uma mãozada, vou dar uma mãozada. Aí, aí é pela salva. É não, né, velho. Vou fazer isso, coitado, não. Vai, cara. Ô, mas deu mó vontade, mano. Não vai fazer isso, coitado, não. Mas não fala nada. Na segunda eu faço. Na segunda eu faço. Tu correr, tu vai dar as costas, pô. Muda o nome da... Ah, não, velho. Não fala daquela bomba, não, velho. Por favor. Eu vou jogar, não. Joga, não. Mas não joga, também joga em mim, não. Se eu só jogar em mim, eu vou jogar de tudo de novo. Não, eu só jogo aquela de fogo. Ah, então eu vou jogar de luz. Isso é um mutuinho de fogo, é um musa de fogo. Mas é... Olha esse canibai, mano. Tem mais dinheiro, canibai. Mete dinheiro. Eu quero matar ele na pauleira, pô, mas... Ele tá desesperado, coitado, viado. Como é que eu vou jogar? Puta que pariu. Se lascou agora. Já tá fodido, já. Ah, eu ia botar na última bala, mano. Não, eu ia botar no facão, viado. Que dá a família perder. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Cadê? Olha lá. Olha lá, gordinho, viado. Que isso? Cadê? E os caras da Laude é bom tanto no jogo como na bola. Olha aí. De novo. Veja alguma das contratações das Lôs Grandes. Inclusive, tem uma pessoa especial que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá, meninas? Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson... Tá, já era. Já foi. Já foi. Ó, esses ultra aí, rapaz. Vamos ver mais um que eu. Zutra, Zutra. Meu amigo, Tadirac. Vamos ver os ultra. Quando você tira abaixando e subindo, você dá a capa. Mas faz você tomar a capa também. Quando você fica assim, ó. Intercalando o tiro, abaixando e subindo. Ele não tá puxando o capa. Ele tá abaixando e subindo, tá dando capa no pessoal. Esse, ó. Olha lá, tá vendo? Ele tá abaixando e subindo, tá dando capa nos caras, mano. Que isso? Eu, sinceramente... Zutra, já matou 6. É só dar o boiá. Ó. Já é, Tadirac. Meu amigo. Viado. É o capa mesmo, é o capa mesmo. Cara, essa não bateu, não. Que isso? Vai sim. Esse moleque não é de Deus, mano. Mano, quando o William falou pra mim, viado, quando o William falou pra mim, racha. Mano, quando ele falou assim, esses ultra, mano, é o satanás. Eu falei, mentira, mano. Vai sentir na pressão nova contra a cação da nossa vida. Crie aí, ô, 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 japa. Crie aí, japa, mais uma? Pô, japa, fala com isso, viado. Como é padrão? Não. Padrão, padrão. É padrão. E ele é bugador ainda, Ricardo. Ele usa quatro dedos, viado. Eu acho que mostra o jeito que ele puxou ali. É igual, pode startar, pode startar. Meu irmão. É quatro dedos, ele usa quatro dedos. Ah, startar. Ah, isso que ele puxou ali é quatro dedos. A gente achou até que... Porque uma coisa que eu pude reparar é que ele atira abaixando e subindo. Isso faz você tomar capa. Mas ele tá dando mais capa ainda do que tomando, entendeu? Eu acho que ele puxa a mira, ele agacha, ele... Eu acho que ele puxa a mira, ele agacha, ele atira agachando e levantando. Levanta a mira ainda, mano. Entendi. É, mano. Ele é muito escroto, velho. Depois eu falo assim, a William falou assim, né? Ele matou 20 na Liga NFA, mano. Eu falei, ah, mentira, mano. Ele matou 20, porra. Eu falei, porra nenhuma, mano. O cara mata 20 no campeonato, tá maluco? Aí, de repente, ele mandou o vídeo. Olha, se liga nesse vídeo. Eu falei, ah, vou falar pro gato. Ele matou no campeonato todinho, né? 20. Não, ele matou. Ele matou, acho que 58. Eu vou... E olha, o gato ficou full pistola. E pede pra que sua conta seja verificada no Instagram com os fakes. Se liga aí. Galera, eu acabei de postar aí sobre o fake. Esse fake tá batendo muitas views aí. E depois ele fica falando que eu tô doando diamantes, não sei o quê. Segue o link, aí você vai e compra um negócio lá. Um ladrão vagabundo. Então, deixa o seu repórter como fake e... Como enganoso, sei lá. Isso aqui é fake, gente. Quer falar com o gato? Esse é meu Instagram, capeta, de Instagram que não me verifica. Tem um e-mail lá no meu vídeo do YouTube. É só por aquele e-mail. E por esse Instagram. Eu não respondo evento por esse Instagram. Eventos é pelo e-mail. Lá no meu vídeo embaixo. E-mail para contato. Aí tem um e-mail lá. É só por lá. Não faço festa, não faço stand-up. Não saio de casa mesmo. Tô aqui. Trancadeia de casa. Não sejam burros. Isso aqui é fake. Galera, é o seguinte, velho. O meu perfil não é verificado. Já me mandei milhares de mensagens pro Instagram. Eles não verificam esse capeta. Então, vocês têm que fazer matéria minha e postar na televisão pra verificar. É o que fala pra mim. Seguinte, galera. Funciona da seguinte forma. Se você tiver... Se ele tiver matérias na imprensa aberta, tipo rádio, TV ou grandes portais que são reconhecidos assim pela grande imprensa, ele tem a facilidade de provar que é uma figura pública. Sendo uma figura pública, o Instagram automaticamente blinda o perfil dele com o selo de verificação pra que ninguém vá confundir ele com outras coisas e os fakes e tudo mais. Então, se você tem aí um portal de mídia legal, tem algum contato com a UOL, o Portal Terra ou qualquer outra coisa onde você possa encaixar El Gato numa matéria, você vai ajudar muito ele. Então, cadê os fãs do cara correndo atrás pro bagulho rolar? É nóis. Faz matéria minha, eu sou famoso. Me leva nesse programa, capeta. Brantelha! Eu preciso de mídia, televisiva. Pô, eu sou famoso. Aí, gravei o The Noite lá com o Danilo Gentili. Muito gente boa, muito gente boa. Vai sair só no final do mês, galera. O programa não é ao vivo, então hoje foi sua gravação. E aí, você aí? Eu preciso saber o que você achou deste vídeo. Comente aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todos os comentários. Recomendo também que você assista esses dois vídeos que vão aparecer aqui do lado, pois eu tenho certeza que você vai adorar. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fui e valeu! 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 Obrigado.